Roda aí, diretor. Ricardo Izexon. É o Cacá? Ricardo Izexon? É o Lucas Lucco? Ou Ricardo Izexon é o Rick Martins? De qualquer jeito, Ricardo Izexon é muito gato, né? É muito gato. Eu posso pedir ajuda? Pode pedir ajuda Pro Breno e pro Caio César Que vão cantar agora pra gente Vamos cantar agora Vamos? Jogamos ela em cima assim, todo mundo vira a foto, vem Acordei e o sol ainda não apareceu Tudo aqui é cinza e frio, não dá pra entender Um ano parece dez anos longe de você A saudade era demais Por favor, devolva a paz Que eu sentia com você aqui Tudo é maravilhoso Mas sem você não é perfeito Já vamos ver Londres ficaria com você Bem mais bonita Ficaria com você Mais colorida Ficaria com você Londres ficaria com você Bem mais bonita Ficaria com você Mais colorida Ficaria com você Com você Acordei e o sol ainda não apareceu Tudo aqui é cinza e frio, não dá pra entender Um ano parece dez anos longe de você A saudade era demais Por favor, devolva a paz Que eu sentia com você aqui Tudo é maravilhoso Mas sem você Mas sem você não é perfeito Londres ficaria com você Bem mais bonita Ficaria com você Mais colorida Ficaria com você Com você